A batata doce com casca é tudo de bom na vida da pessoa, eu amo, amo, amo. A rainha do Brasil tem muitos nomes, o aipi, castelinha, maniva, macamba, macaxeira, aipim, mandioca, um alimento que se transforma em tantas formas, pode ser farinha, pode ser cozido, pode ser polvilho, tucupi, sagu, tapioca, é dividida em dois grupos, a mandioca mansa e a mandioca brava. Mas só quem trabalha diariamente com ela sabe diferenciar assim, rápido, uma da outra. Esse é o aipim? Esse daqui é de um, esse já é de outro. A gente conhece aqui, a diferença dessa folha para essa. Essa daqui é toda verde, essa daqui é de Santamaro. E esse daqui a gente conhece com folha fina. Ambas nasceram aqui, na América Latina, herança de nossas raízes indígenas e em seguida africanas. Em todo o território nacional, temos pessoas plantando essa riqueza, em especial no norte e nordeste, que são responsáveis por quase metade das colheitas. São famílias, como a de Dona Benedita, mãe da Vaninha e Bonete, que aprenderam seu sustento com os mais velhos e tentam com muito esforço transmitir o que sabem para os mais novos. A gente vai para a roça, arranca. Pode ser a aipim, pode ser a mandioca, porque todos os dois dão farinha. Aí arranca, raspa, sepa, bota na prensa. No dia seguinte a gente cose. É, quando eles tacaram nos outros lugares, também vem de caldo. Isso vai para o porto, né? É, e para as galinhas. A senhora começou a fazer isso com quantos anos? Sete anos, porque desde pequena eu comecei a fazer, vim para cá de farinha com os meus pais, porque sempre fez farinha. Noiceira a gente trabalhou. Ah, então a farinha que vocês produzem aqui é copioba? É, porque a gente não usa máquina. É tudo feito manual. Para cozer a gente cose manual com forno de barro, não usamos forno de ferro. Aí a gente fazemos pouco, até dois sacos. 80 litros, como a gente vende aqui a litro, e for pesar 60 quilos. O conhecimento sobre o cultivo da mandioca é essencial para a preservação da cultura alimentar ancestral brasileira. Mas a gente, às vezes, esquece que a alimentação também é cultura. A gente faz na mão? Não, eu faço porque eu já estou acostumada desde os 10 anos. Pra você ficar recado. Você acha que eu vou perder a mão? É. Tá, mas deixa eu aprender. Eu quero aprender. São séculos de vivências e conhecimentos acumulados. Repassar sabedorias da Terra para as novas gerações ajuda a termos práticas menos ofensivas em relação ao espaço. Mais qualidade, nutrição e saúde em nossos pratos. E agora, o que fazer? Eu vou tirar como? Vamos lá. Aqui. Quando um governo não incentiva a cultura do seu povo com políticas públicas efetivas, persistir nessa cultura se transforma em resistir. Saia a água e amanhã a massa está enxuta. Aí volta a salvar a massa e fazer a farinha. É uma prensa, vai ficar até amanhã. E a folha é pra quê, dona Manila? A folha é pra não ter contato com a madrinha. A gente coloca em um dia, tira no outro. Porque se a gente cozer no mesmo dia, ela fica adocicada. E no outro dia não. A farinha já sai normal. Já pode ir pro forno. Aí o primeiro processo é zazar, que ela não dá muito caroço. A gente tem que usar mais as palhetas. Depois de zazada, a gente vai torrar. Aí que dá o ponto final. E depois peneira? Peneira pra tirar os grãos mais grossos. E tem os seus tempos, né? Vocês viram que a dona Manila falou quando a gente colheu a mandioca e descascou, que não podia esperar com a mandioca descascada. Tinha que passar pelo motor na hora e pôr na prensa imediatamente. Essa tá mais úmida, ela parece um pouco mais molhada. Quando a gente seva a mandioca, fica um caroço em cima. É esse caroço aqui. Aí a gente pega esse caroço, bota em cima da goma, que a gente já tirou a água, e ele chupa. Ah, e o caroço bichu com a unidade, isso? Depois que a gente lava ele, que ela senta, a gente joga a água, porque ela já vai estar sentada, então ela não sai junto com a água. Claro. Mas só que ela tá ainda mole, ela ainda tá maleável. Aham. Então pra ela ficar dura, ele chupa tudo. Aí aqui tá úmido, porque isso, a borra tava em contato com o caroço. Trabalha-se muito e ganha-se pouco. Não existe tempo e nem ajuda para passar esse conhecimento. É tão difícil cultivar interesse por aquilo que não é valorizado? Para muitos jovens, a artificialidade das cidades e suas possíveis escolhas podem ser bem mais atraentes do que o árduo trabalho na roça. A comida é um patrimônio cultural e material, e destruir essa cultura também é uma forma de enfraquecer o povo e dominar-lo. Não é à toa que vemos nosso solo ser sequestrado pelo monocultivo. Ultraprocessados mais acessíveis que alimentos frescos, e agricultores familiares perdendo espaço, e a fome aumentando. Um Brasil que produz muito, mas alimenta pouco, num mundo em que a produtividade da máquina vale mais que o cuidado da mão. E farinha normal não tem, né? Farinha não tem. Não. Só é a massa, o coco, o sal, o açúcar, a manteiga e a água do cravo eva-doce que a gente cozinha. Nossa cultura alimentar ancestral brasileira é rica, complexa, imensa, múltipla e humana. É nossa e depende de nós para continuar. A força acabou? Se tiver mais força, melhor é. Vai batendo assim. Deixa eu ver aí, que já tá bem. Falta, né? negra, né? Que lão bala, né?! Que lão bala, né?! De leleô! Meu amigo distante em Angola, né?! Negra da rua! Fiquei de um quilôco de lambola! De leleô! Meu amigo distante em Angola, né?! Negra da rua! E aí